Outra vertente da canção tradicional é a música acústica tocada com instrumentos tradicionais. Talvez, 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 e assim passam os dias, e eu, desesperado, e você, você, contestando, talvez, talvez, talvez. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e você, você, contestando. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e você, você, contestando, talvez, talvez, talvez. E assim passam os dias, e eu, desesperado, e você, contestando. Muitos consideram a música tradicional também a música étnica, músicas pelos quais um grupo cultural se define, ou pelo qual é definido. Música 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 Música